Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal Tô novamente no braço, dessa vez na rua Tears, número 648 Pra mostrar pra vocês uma loja fora de série, que é a XDX É o paraíso do Acinox, então se você tá procurando itens pra sua casa Ou então pra poder revender, miga, não dá pra perder Eles vendem tanto no varejo, quanto também no atacado A partir de 10 peças do mesmo produto, ou então R$ 1.999 em valor, tá? E alguns itens são vendidos em caixa fechada E os descontos, eles variam Tentei até mostrar pra vocês as diferenças, porque gente, é realmente chocante Tem item, que assim, de R$ 8,00 no atacado, fica 20 e tantos no varejo Então compensa demais Eles trabalham com todas as formas de pagamento Mas no dinheiro, nota mesmo, tem 5% de desconto E no cartão de crédito, dá pra parcelar em até 4x sem juros Dependendo do valor que vocês comprarem Também enviam pra todo o Brasil, por correios ou transportadora E eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo pra vocês, tá? É só clicar que já vão conseguir conversar com um dos vendedores aqui da loja XDX Então ó, já deixa uma chuva de joinha Se inscreve aqui embaixo no canal Compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga E preparem os corações Bora lá conhecer a XDX E se inscreve aqui no canal Ó amigas, então esse daqui é o cartãozinho da loja XDX Tem Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo direitinho pra vocês Mas lembrando que todas as informações vão estar aqui embaixo no box Amigas, então vou começar aqui Que é um corredor lotado de opções de travessas E vou mostrar um pouquinho dos valores pra vocês Então vou começar com essa Olha o tamanho dela, que coisinha mais fofa, gente Super pequenininha, né? E ainda tem uns detalhes aqui no meio Ela tá saindo por R$5,00 no atacado Ou então R$7,99 no varejo Isso é pra vocês verem realmente a diferença E como acaba compensando Meu Deus, tem muita coisa de assinox nessa loja Olha essa daqui Que dá até pra fazer conjuntinho Gente, que coisinha mais fofa É a filha e a mãe Essa aqui tá quanto, produção? R$7,00 no atacado R$9,99 no varejo Gente, tá compensando demais Os preços são excelentes da XDX Realmente vale super a pena E ó, vou deixar o link do WhatsApp aqui Então vocês cliquem Que lá eles conseguem passar também Os valores tudo direitinho pra vocês, tá? Olha o tamanho dessa travessa Ela inclusive é mais funda Tá saindo por R$13,00 no atacado Ou então R$18,99 no varejo Outro modelinho Essa já é oval e também é mais fininha Tá vendo? Tem um tamanho bem legal Tá saindo por R$9,00 no atacado Ou então R$11,99 no varejo Meu Deus do céu Olha o tamanho dela Eu acho que ela já é tipo mais industrial, né? Enorme Olha isso, vai até ali o outro lado R$22,00 no atacado Ou então R$31,99 no varejo Eu também tô Outro modelinho Gente, imensa Só que essa já é oval, né? E também mais fundinha Ela tá saindo por R$34,00 no atacado Ou então R$45,99 no varejo A gente tá mostrando pra vocês Um pouquinho das opções Mas como eu expliquei A XDX é o paraíso do Acinox Então tem opção que não acaba mais Pra todos os estilos e gostos, ó Só de travessa vai até ali o final Você coloca arroz, feijão, a comida Ah, e ela já é toda divididinha Que da hora, gente R$23,00 no atacado R$33,99 no varejo E tem vários tamanhos E o valor que eu falei É dessa enorme aqui Gente do céu Olha isso Ela é muito imensa Da menorzinha que a gente tava mostrando pra vocês É esse valor aqui, ó R$20,00 no atacado Ou então R$28,99 no varejo Ideal pra refeitório, né? Indústria E tudo mais Uma coisa que a gente achou super legal, né, Mã? É que eles têm aqui talheres individuais Então você pode levar dentro da tua bolsa Olha que lindo E tem um mais perfeito que o outro Gente, nesses tempos de Covid Eu acho isso daqui uma coisa muito útil Muito legal Eu também achei Ah, e você sabia que você pode escolher a cor da case, né? Por exemplo, eu quero talher rosa Mas eu quero na case azul Pode também, não tem problema E aí tem vários modelinhos Tem o modelinho que vem com canudo Tem o modelo que vem com hachi, entendeu? Você escolhe o que melhor te atende Que vem só com as colherinhas É muito fofo Eles estão saindo a partir de R$17,99 E tem vários modelinhos diferentes Olha a perfeição desse kit de facas E vem até aqui com o descascador de legumes Gente, são seis peças E o melhor de tudo é o preço R$77,99 no varejo Tem diversas cores e modelos diferentes pra vocês escolherem Esse daqui é o rosa Esse aqui é o azul Ele tá saindo por R$79,99 Aí tem cinza, preto Várias cores diferentes E, gente, é muito lindo Até pra dar de presente, né? Uma coisa super legal que tem aqui na XDX E que eu acho que é total diferencial da loja É que vocês podem escolher os talheres E comprar a caixa E aí você monta o seu jogo, entendeu? Então vende separadamente Vou até falar o valor de algumas caixinhas Pra vocês terem noção E eu achei que ficou tão chique Olha só isso Até pra dar de presente Ou pra você guardar pra uma ocasião especial E é que vocês conseguem ter um pouquinho mais de noção, né? Dos modelos diferentes de talheres que tem na XDX Tem tanto colorido Como esse modelo também, mármore Tem assim, ó, prateado com dourado Chiquérrimo Eu amei isso daqui Você viu do lado também? Todo trabalhado Olha isso O delinho cordeiro Que é o meu preferido Com toda certeza O meu preferido também Eu não sou boba E aí como eu falei pra vocês Eles vendem separado, né? A caixa dos talheres A caixinha tá saindo Esse modelo específico Por R$43,99 Você pega aquela caixinha E aqui você vai pegando jogos Por exemplo, ali era uma caixinha com três E aí você vai montando Então você compra Você compra a faca O garfo A colher E a de sobremesa também E ó, como a minha mãe tinha falado A terzanato alemão E aí dependendo do modelo Que você escolher também Vai ter um valor específico Por exemplo, ó Dentro de cada pacotinho Vem com seis unidades, né? Esse modelinho aqui Tá saindo por R$19,99 R$19,99 a faca Gente, eu tô chocada Eu também Olha isso, gente R$13,99 E você pega Pega uma caixinha maior Você compra um joguinho E coloca naquela caixa O presente que vocês vão dar Meu Deus Um baita Um presente lindo e maravilhoso Olha que bonito Inclusive eu tô querendo pra mim Porque eu achei a coisa mais chique da vida R$13,99 Aí ó Tem combinando aqui pra baixo também A colher, tá vendo? Ó, só pra vocês terem uma ideia Esse expositor aqui Tá saindo por R$39,99 no varejo E aí no valor de atacado Ele sairia por R$22 Compensa demais A gente quer em sala muito grande Muito Olha, mais um kit montadinho aqui Pra vocês terem noção Meu Deus Meu coração não aguenta essas coisas não Produção Tá vendo? Esse daqui eles montaram Vou pegar Gente do céu Imagina um presente Nossa senhora Esse daqui eles pegaram Aqueles kits de seis E colocaram nessa caixinha maior Ficou maravilhosa E essa caixa aqui Cabe em seis Tá saindo por R$49,99 No varejo O que é isso, gente? Meu Deus do céu Eu tô apaixonada Olha esse Olha esse Ah, esse daqui é aquele modelinho Que eu tinha mostrado na frente, irmão Tá bom, mas olha esse Que delicado Não, é muito lindo Na boa Ó, daquele modelinho Cor de rosa Que eu tinha mostrado pra vocês Vem com três no pacotinho Aí tem essa faca Que ela é de peixe Diferentona R$42,99 Olha a colher Meu Deus Quanto? R$42,99 Mas não tem só rosa não Tem branco Tem esse puxando pro vinho E também um preto lindíssimo Que eu achei que super combinou com o dourado Meu Deus Também ficou magnífico, hein? Gente, adorei Olha isso O acabamento dele é todo diferenciado Parece um cabo de madeira, né? Coisa mais linda E esse daqui tá R$28,99 Esse aqui? Olha essa linha Toda colorida também Super diferentona E aí pra vocês terem uma noção Da diferença, né? De valor do varejo pro atacado Varejo R$32,99 Com seis unidades E o atacado R$24 Pra quem quer revender Os preços da XDX Estão excelentes E aí tudo montadinho também Ficou uma graça Olha isso aqui Gente, olha isso Fim de color Eu amei É muito fofinho, né? Super amorzinho Tá saindo R$39,99 O pacotinho Você viu que tem os kits já prontos também? Muito legal Nossa, esse daqui é super prático pro dia a dia E ainda é bonito E outra Eu daria de presente fácil Eu também daria E você viu que ele ainda tem O lugarzinho pra colocar E tipo, vem com quatro divisórias Então tem a divisória da faca A do garfo Da colher E da colher de sobremesa Ficou muito lindo Olha que lindo Ai, ele é de bolinha, gente Tem vermelho Cor de rosa O verde aqui pra baixo E também tem um azul lindíssimo pra cima E o melhor de tudo Estão saindo por R$69,99 No varejo De varejo No atacado fica ainda mais em conta Vem com 24 peças no total Gente, a loja é tão grande Que eu vou tentar apresentar ela pra vocês E mostrar um pouquinho de cada corredor do que tem Aqui tem um paredão recheado de bombas elétricas Pra galão de água E o melhor de tudo é o preço A partir de R$18,00 no atacado Esse modelinho branco Como tá com esse preço especial E é o carro-chefe da loja Aí o atacado vai ser caixa fechada, tá? E eu vou deixar o link do WhatsApp aqui Só entrar em contato com os vendedores Que eles explicam tudo certinho pra vocês Olha, mais opções também por R$18,00 Gente, eu tô chocada Gente, é campeão de vendas aqui da loja E é muito prático Você coloca o seu galão Só encaixa E aí ele já vai fazer o seu trabalho, entendeu? Ele vai automático liberar a manucófila Eu acho que é uma super boa ideia também pra revender Eu também acho Tem de várias cores E tem aquele outro modelinho que eu mostrei pra vocês também E ó, só pra vocês terem noção Que tem de tudo quanto é modelo diferente Inclusive esse preto Que é exclusividade aqui da XDX Muito lindo esse modelinho Miga, para, para, para Aproveita e me acompanha também no Instagram Que é arroba gabilealblog Eu vivo mostrando pra vocês as últimas novidades do centro de São Paulo Tem muitos cupons de desconto Prêmios para as mais engajadas Que estão sempre deixando like Comentando, curtindo Interagindo realmente comigo, tá? Não esquece de acompanhar também a XDX aqui no Instagram Porque lá eles também estão postando fotos com preços E atualizando vocês de tudo que vem por aí Ah, e uma coisa legal Pra você, cliente, que for vir aqui na XDX Tem estacionamento gratuito É uma coisa completamente inédita aqui no Brasil Então você tem uma horinha pra fazer a sua compra À vontade Eu tô chocada com a organização da XDX Olha só isso Um corredor lotado de utensílios domésticos Então tem espátula, tem escumadeira Eu amo que eles fazem, tipo, vários modelos Você viu? Esse é o modelo marmorizado Aí tem o marmorizado preto Tem o marmorizado branco Tem assim com dourado Olha que coisa linda esse Não, eu tô apaixonada, gente Olha isso de perto, por favor Mãe, eu acho que é um dos mais lindos que tem Você viu que ele é desenhado como se fossem uns diamantes aqui? Meu Deus do céu Apaixonei Gente, a gente viu de R$9,99 Mas olha esse aqui De R$19,99 Perfeito Esse é modelo, assim, dia a dia mesmo Gente, o preço tá muito bom Olha isso, R$6,99 Você acredita, produção? E esse preço é no varejo, né? Sim, ainda fica mais em conta se vocês levarem no atacado A gente encontrou esse descascador de legumes Bem diferentão Ele tem tanto no vermelho Quanto também aqui, olha, no verdinho Tá saindo por R$2,99 no varejo Vocês estão entendendo? Vale super a pena Ele vem com dois lados Eu achei esse kit tudo E ainda tem rosa salmão, laranja, verde Gente, tudo que é coloridinho assim conquista o meu coração O meu também, eu confesso Quanto que tem esse kit? R$19,99 Chocada E dá pra você montar a cozinha inteira, olha Olha isso, tem vários utensílios, assim, combinando Esse que é o descascador colorido que tá pro lado R$6,99 no varejo Então R$4,50 no atacado E ele ainda vem com abridor de garrafa Como produção, refete? Gente, vocês não tão acreditando Quanto? R$49,99 O kit E vem com 24 peças Nossa, eu adorei Pelo amor de Deus Olha o cabo disso Perfeito Só vou falar uma coisa Vocês vão se encantar com essa loja Agora aqui tem um outro corredor até o final Que já é linha churrasco Então tem faca Tem de tudo um pouco Eu vou mostrar pra vocês algumas opções Nossa mãe Eu não pensava que ia ser tão em conta assim Olha isso Faca de 8 milímetros R$13,99 no varejo Então R$10,50 no atacado Tem o kit todo do churrasqueiro Que vem com 4 peças Por R$47,99 E aí no atacado sai por R$33 Meu Deus, R$33 um kit com 4 peças Olha, tem as facas também Que tá saindo o kit por R$21,99 E vem com 6 unidades Tem essa facona Que ela é de serrinha 8 milímetros Tá saindo por R$18,99 O pessoal agora tá super procurando, né? Canudo reutilizável Inclusive eu Acho que eu vou levar um rose gold Pra deixar dentro da minha bolsa Gente, olha isso A partir de R$8,99 Vem com dois canudos O reto e esse outro dobradinho E vem também com o limpador E no atacado sai por 6 Meu Deus do céu Que preço Eu tô meio chocada nesse preço também, hein? Encontrei uma coqueteleira de 350ml Tá saindo por R$20 no atacado Que preço, Brasil R$25,99 no varejo E também tem vários baldes de gelo aqui Tem todo trabalhado Tem liso Formatos variados Tamanhos também Sabe o que é mais legal? Tem ali em hotel Esse daqui é grande Mas tem outros tamanhos bem maiores Vale isso Olha isso Quanto que tá saindo? R$56,99 Nossa, isso aqui é pesado Deixa eu ver Nossa, ele é mesmo E olha o preço R$18,00 no atacado Muito bom Tem uma seção, olha Da XDX Que é realmente voltada pra buffet Então tem de tudo Que vocês possam imaginar Ó, esse aqui Por exemplo Tá saindo por R$35,99 No valor de varejo Tá no atacado Fica mais em conta Mas tem vários tamanhos Esse tá saindo por R$20,99 Tem aqui pro lado Por R$63,99 O mais legal é que tem os com tampa Nossa, muito da hora E aí você viu Que tipo, além desses modelinhos aqui Tem também o lugar, né Pra gente poder colocar E deixar tudo E ele tem um amortecedor Que não deixa bater Tem modelinhos a partir de R$19,99 Olha só os escorredores Quanto que tá esse produção? R$19,99 Tem aqui também Um modelinho um pouquinho maior Que tá saindo por R$28,99 Olha esse corredor também Recheado de bandejas E também de um modelo variado Que o outro, ó Tem assim, mais fundo Tá vendo? Arredondado Olha isso Pra todos os estilos e gostos Esse aqui, inclusive É um kit, ó Vem com três tamanhos diferentes Tá vendo? Menorzinho, intermediário E o grandão Por R$79,99 Meu Deus Quanto? Não, mas eu tô apaixonada Eu fico olhando de pertinho assim R$32,00 no atacado Ou então R$46,00 no varejo Eu acho que super compensa Até pra deixar assim Numa mesinha de chá Sabe? Acho tão delicado E essa aqui é menorzinha Tá saindo por R$23,00 No atacado Ou então R$33,99 No varejo Molheirinha E olha que delicadeza, gente Muito fofa Tá saindo por R$13,00 no atacado Ou então R$18,99 No varejo Você sabe o que é isso, man? É um cortador De alho É, não dá pra cortar só alho Dá pra cortar até hambúrguer Coisas maiores Você corta o que você quiser Legumes aqui dentro E o legal é que ele é automático Ai, meu Deus É forte É muito forte, ó Mas enfim, vem com dois tamanhos Esse daqui que é menorzinho E tem esse que ele é maior Gente, eu tô apaixonada Você coloca essa parte aqui, não é? Sim, você só desencaixa daqui E depois coloca aqui do lado, entendeu? E aí o kitzinho tá saindo por R$48,00 no atacado E o atacado desse produto Como é carro-chefe da loja É caixa fechada Mixer Isso também é vida, sabia? Pra misturar chocolate Pra bater ovo Tem mil e uma funções E aí dele tem tanto o branquinho Quanto o preto aqui do lado E tá quanto? Só pra vocês terem uma ideia Ele tá saindo por R$27,99 no varejo Ou então R$8,00 no atacado Que aí é caixa fechada Brasil Que preço Vale muito a pena Gente, ele é forte, ó Meu Deus do céu É muito Mãe, eu queria muito levar o cordeiro rosa pra mim Você não tá entendendo Eu me apaixonei por esse copo E ó, ele tá saindo por R$35,00 no atacado Também caixa fechada Porque é um carro-chefe Que realmente vende muito aqui na XDX Então já pega essa dica Olha só essa variedade de canecas com tampa Inclusive tem umas bem grandonas Dá pra fazer umas com mulher dentro? Essa é pequenininha, né? Quanto que tá saindo? R$8,99 R$8,99 Fofa Gente, ótimo o tamanho dela Aí tem esse outro modelinho aqui, ó Inclusive já tá abertinho pra vocês terem noção do tamanho Por R$14,99 Essa maior por R$17,99 R$17,99 esse tamanhão aqui? Uhum Super compensa Isso é muito da hora, gente Porque, ó Você mexe e o negócio não se mexe Tá vendo? Então ele realmente... É, ó Tipo, imagina Você colocou um macarrão aqui dentro, entendeu? E aí você tem que escorrer ele Você vai fazer assim E o macarrão não vai cair Então pras as estradas de plantão Tipo eu e minha mãe Super funcionaria Tem de várias cores diferentes E ele se chama R$360 E qual você preferiu? Óbvio que o Rosana que pergunta, mãe Tá saindo R$55,99 no varejo Cinco potinhos que vem em Tampa Por R$19,99 Fala Fala isso, Brasil Não, por favor Eu não tô me aguentando nessa loja Mas tem caçarola de tudo quanto é tamanho Desde essa menorzinha, ó E vai subindo Olha aquela autona Perfeita O preço R$169 A partir de R$169,00 no varejo R$134,00 no atacado E aí você pode escolher realmente o modelinho que mais te agrada Ou então escolher vários modelos Por que não, né? Então corre A parte de dentro dela é revestimento de cerâmica Ela é antiaderente E a tampa super pesada também de vidro O design é diferenciado E ela é uma perfeição Meu Deus do céu Você viu até o tamanho que tem? Gente, é difícil achar esses tamanhos grandes Mas aqui tem Olha isso Que são tamanhos mais industriais, né? Ou então linha hotelaria Mas aqui na XDX vocês realmente encontram de tudo Alguns modelinhos de bacias também Essa já é uma linha que dá super pra ser usado em igreja Hospital, né? Que é pra poder esterilizar empresa E tem vários também, ó Esse modelinho Tá saindo por R$64,99 no varejo Tem assim por R$50,99 Pelo amor de Deus Eu não tô sabendo lidar Pra mim é o jogo de panela mais bonito É o mais perfeito que eu já vi na vida Combina comigo Vocês sabem que é o Piro em Rose Gold, né? E ainda tem uma super qualidade Porque realmente eles são bem pesadões E sim, migas É o kit, olha Com seis itens Vem a frigideira com tampa Quatro panelas, né? Caçarola e aquela panela E tem também uma chaleira perfeita Por R$599,99 no varejo Ou então no atacado R$479,99 A XDX tá cadastrando revendedores Fora do estado de São Paulo Então esse daqui é um kit que eles mostraram Que seria um kit de apresentação Vem com um talher de cada Que tem aqui na loja, né? No caso do modelinho de colheres E aí vocês compram esse kit todinho Tá saindo por R$599,00 E tem um desconto, né? A partir de um número X Em valor em compras aqui Então realmente vale super a pena Pra vocês poderem revender Dá pra mostrar pro cliente, né? A variedade que tem Então se você quer começar um novo negócio Corre pra cá Tanto pra revender Quanto também pra ser um representante E então é isso Eu espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tenham gostado de conhecer um pouquinho mais Da loja XDX Que fica aqui na Rua Tears Não esquece que todas as informações Vão estar listadas aqui embaixo No box pra vocês Inclusive o contato de WhatsApp Pra quem quer comprar sem sair de casa Pensa no paraíso Eu e a produção estamos chocadas até agora Porque é realmente super organizada Os produtos são setorizados Os preços são incríveis E se é aço inox que você tá procurando É aço inox que você vai ter de monte E é isso Eu te espero no próximo Mil beijos Tchau Tchau